Bom dia, todos os dias recebemos uma nova oportunidade de sorrir, seguir adiante e se admirar com a beleza da vida. Cada momento que temos é único, a vida não se repete, acordar para mais um dia é uma dádiva. Para hoje, cultive a paz na alma e colha com gratidão cada bênção que Deus derrama sobre ti. Abençoado dia, na graça de nosso Senhor Jesus.